Olá, História da Literatura Pretenciosa, hoje com mais duas dicas a respeito do grande poeta Luiz de Camões, esse mesmo, dos Lusíadas, dos sonetos que estão no livro Rimas, depois da vinheta. História da Literatura Pretenciosa, hoje seguindo com as dicas que foram pedidas no estúdio Luiz de Camões. Mas, indico, então, dois sonetos importantíssimos. Pede o desejo, dama que vos veja, é o primeiro verso. Camões não colocou título nos seus poemas, é a primeira linha, por ela que se reconhece o seu soneto. Pede o desejo, dama que vos veja e alma minha gentil que te partiste. Através desses dois poemas é possível começar a falar um pouco sobre o Renascimento para os seus alunos. O período clássico, a gente encontra uma estrutura fechada com a dos sonetos, decacílabos, são poemas com 14 linhas, de tradição italiana, petrarquista. E Camões, em Portugal, foi o senhor absoluto dessa história, seguido de perto por Sade Miranda e Bocage, nessa história de produção de sonetos. Por que pede o desejo, dama que vos veja? É uma discussão sobre o desejar e sobre a inércia. Veja que é interessante que, lá por uma certa parte, lá pelas tantas do soneto, o poeta diz que a pedra tem por arte o centro desejado da natureza. Ou seja, a pedra vai acabar caindo, porque é na natureza dela, e o poeta, então, vai pedir a baixeza, que é ver a senhora. Por que é uma baixeza? Ele faz uma reflexão um pouco antes, dizendo que o desejo não pode querer o desejado, porque senão ele vai acabar. E o que é melhor? Manter o desejo aceso. Ou saciar o desejo. Então, o poeta acaba fazendo com que o leitor perceba que é melhor manter o desejo, isso é platônico até, manter o desejo aceso e eterno. Porém, como existe uma parte humana, ele vai acabar pedindo para ver a senhora. Isso é uma coisa interessante, é um processo racional de construção de poesia lírica. E esse é Luiz de Camões, também é o autor dos Lusíadas, um poema épico. Em Alma Minha Gentil que Te Partiste, pode reparar, a gente vai encontrar nos poemas, nos versos de Luiz de Camões, nos sonetos, um acento na sexta sílaba. Uma marca chamada de poema, soneto de caráter heroico, decacílabo, heroico. Um acento na sexta e um acento na décima sílaba. Veja, Alma Minha Gentil que Te Partiste, o tio é a sexta sílaba. Tão cedo, segundo verso, tão cedo dessa vida descontente, tão cedo dessa vi, vi é o sexto verso. Existe um acento em todas as sextas sílabas. É possível então fazer uma espécie de rima interna, de repetição de som, isso é matemático, científico, Camões. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho